Gente, a quinta-feira foi um dia de homicídio na cidade, de homicídios, né, na cidade de Timon. Dois homens foram mortos a disparos de arma de fogo. Mas tá um negócio sério ali na cidade de Timon, viu? Tá um negócio sério ali, né, meu amigo Sérgio? Tá brincadeira, não. As duas mortes se assemelham aí na dinâmica do crime. E ambos os homens tiveram suas residências invadidas pelos criminosos. Mas é uma audácia. Nem no lugar sagrado do ser humano, que é a casa dele, o lar, onde está a família, nem o lugar sagrado, estão respeitando mais. Magela Lima, que é o coroa boy, tem mais detalhes aqui na tela do Rota do Dia. Quem espalha pra geral é o meu amigão, rapaz. É o Fabrício, é o sobrinho da filha, da prima, da vizinha da dona Norma. Espera pra geral, Fafá. Vai! O último biscoito do pacote, bichão. Valberto Dourado e telespectadores do Rota do Dia. Trago notícias da cidade de Timon, onde, no dia de ontem, duas pessoas foram executadas naquela cidade. O primeiro, nas primeiras horas da manhã. O seu Raimundo Mendes, de 67 anos, que era empresário no ramo de pedra de fel de bois, foi executado na sua própria casa, onde elementos chegaram em um carro, adentraram, invadindo a residência. O irmão do seu Raimundo foi amarrado, enquanto os outros elementos executaram ele com vários disparos de arma de fogo na região da cabeça. Ele teve morte instantânea. Agora, a polícia de Timon procura saber as motivações que levaram essas pessoas a invadirem a casa do seu Raimundo e o executarem com vários disparos de arma de fogo. Este foi o primeiro caso. Ontem também, no final da tarde, por volta das 17 horas, mais uma pessoa foi executada no bairro Júlio Almeida. O João José, de 37 anos, que também estava em sua residência, teve ela invadida por elementos, onde esses elementos também efetuaram vários disparos de arma de fogo. O que intriga a polícia é que o João José não tinha nenhuma passagem por delegacia, nenhuma passagem pelo sistema prisional. Aparentemente, uma pessoa limpa com a justiça. Mais um caso para o DHPP da cidade de Timon descobrir as motivações, a dinâmica desses dois crimes que ocorreram, então, portanto, ontem naquela cidade. São as notícias que a gente traz do Maranhão, mais precisamente da cidade de Timon. Muito obrigado aí, meu amigo Magela Lima, rapaz. Gente, parafraseando o delegado Bareta, toda a cena do crime, todo crime tem o antes, o durante e o depois. Nessa ocorrência aí que a gente acabou de mostrar para você, da morte desse empresário da cidade de Timon, na casa dele tinha um vigia 24 horas. A cena do crime, o Magela acabou de mostrar e contar para você. Agora, o Magela não sabe nada do antes e nem do depois. Esse antes e esse depois é que a polícia da cidade de Timon vai investigar e trazer para a gente aí o que de fato aconteceu. A gente sabe que foi um casal que chegou lá, rendeu o vigia e aí praticou esse crime. Mas aí esse casal vai acordar de manhã cedo e vai dizer assim, eita, hoje vamos matar um ali. Quem é? Não sei não. Eu acho difícil. E é justamente o antes que vai nos responder aí esse questionamento. O Magela foi bem claro que o empresário não tem envolvimento nenhum, com nenhum tipo de crime, não tem passagem pela polícia, tem uma ficha perante a justiça limpa e até que se prove ao contrário, as informações são essas. As informações não, os fatos. Entendeu? A realidade. E agora fica o questionamento. O que terá acontecido antes? É o empresário, gente, é um segmento no ramo de féu. Você imagina bem aí. O féu é como se ele fosse no meio como se fosse ouro. Chegou para mim que uma grama de féu aí para fora é 300 reais. Então, há uma movimentação financeira muito intensa. Como é que funciona esse mercado? Quem são as pessoas que fazem parte desse mercado? Qual o interesse desse casal ir na casa desse cidadão de bem e acabar com a vida dele? Já que esse cidadão não tem um conflito nenhum com a justiça. Essa foi a cena. O antes e o depois, a polícia vai investigar e a gente vai mostrar aqui na telinha do Rota do Dia, viu? Fica aqui com a gente. É mais um BO para a polícia investigativa resolver e entregar para a justiça.